E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber no CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso tudo, mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar, mal satisfação agora, você já pode me atacar. Falando do passado, eu te faço e agora, você tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Panela na cabeça, tô sempre fitando ideia. Mas sabe que agora eu posso, que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então, você tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você falar que tá narrativa Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva Aê, você tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você falar que tá narrativa Eu tive tendo um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Tranquilo, ele tá de mano, agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem karma O meu rap é tipo arma, agora eu tô no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem, que eu sou disso É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Toma o veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Alguém desse teu antigo sabe que é tipo uma batalha Me dá a arma na mão que eu não paro Te chame de sasque, teu remelo, essa porra Nunca você tem seu pitaculo ou anti-maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de sasque Fazer uma revolução, seu próximo caputo Tô todo muito garoto Conto pra esse game Você nunca treme Ou fala o que eu faço Fala que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma, eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz só ver a minha direção Que não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano Eu faço a revolva toda Encontro você ou sim Que está volto pro laboratório Me chama de direção real Sarrila da folha Ah, tudo que porra tudo Não faço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é nova de oração Fora que tu fraquinho Eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender Ô meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo O que você foda é meus laços E me deixa fortificado Dirige o fortificado, mano Bota a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Ah, tudo que eu falo Só, porque você é bravo ali errado Eu me chamo de um cabalado Não chego negra do rato Tira a fila a mão de suado Ah, mas eu não me adianta Quando a vez eu tá chegando Só que eu tá desculado Sério Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do sustano É por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo o golpe de hiela Se é a porra do Suzano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um pône Com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo Sabe que eu sei que você não vai ter falha Mas se brega Vai ter falha que você tá fluindo Isso é tudo agora é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante do Sétimo Mário É diferente Enquanto eu voltei Sabe que eu tava na zona do interior Sabe que eu tava na zona do tempo Não vou passar minha mente Sabe que esse cara aqui agora É muito paga Sabe que mano esse cara é um cabaco Eu não vi a da Sétimo Mário A raposa não só o toço Quando eu falo de caminhada Quando eu preciso da falha muito tempo Com ele com o outro Se tiver uma na zona do sol Não sou nada Ei, não me mal com a zona não Esse não é mal, eu não sou abjetivo Eu vou com o pelo só Vivo, eu vou com o dolo É corrente do meu contínuo Mas não sabe por quê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe Você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, não é porra do olho quem é Sabe que agora é por isso eu te mato Não olhando o meu olho em momento nenhum O que é 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 Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas não é porra, lá do seu lugar tá chato Ei, eu te falo num prato, e quando eu sou rato Tiro um empalho, é meio a quatro É igual a ex-uí, desistiu, tá bom? O que eu queria te me dar é pior que o computador Ei, a gente não quer a conta do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas eu tenho aquilo, é esse o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E onde tem nome nas costas é o negado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, um poeta morto Sabe por que eu tenho fome e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, mas com força Ei, MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Ei, você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando o rap, eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu discutei Eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar E vai matar ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, né Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá A guerra pra mim é indiferente Então seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa minha nossa mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser E não, minha mulher me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer Sou mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o K-Fox Mais rápido que você Tá longe da herança Mano, cê não pegou essa parada Herdeiro, maldito Doro de tudo Doro nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rima Acavando, acatando Ficitando, rapidando Por aquilo que desejo Tá trabalhando O céu tá pensando Vendo o que eu tô te pensando Falando de nação Eu não vou ter que explicar Usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro Eu sempre tô voltando Pra ser beat arrombado Ei, você tá achando Que eu vou ser diferente Quando você sair Do limite do meu estado Nunca Sabe que eu Sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu sou seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você Não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora Vou dar pra nesse deota Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho De aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo Sempre faz a barran O CHP Esqueceu do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar De uma vela Uma, duas, três Parece aniversário Que você está comemorando Esse do processo Na verdade fala De nacional Dentro do próximo ano Só mais uma vez Desculpa no palco As derrotas Se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora De novo ganhando Não, não 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 Sabe que o mundo Vão tá te esculachando Não é questão De eu exaltar Não é questão De você ser a menor Mas enquanto eu vou ser Com o Tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder Pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês Me veem como monstro Eu vou continuar Valdendo essa quebrada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 O Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rapaziada Tamo junto É nóis Falou